Música Transcorreram Todas as semanas Com o sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios Do meu canto Voltaram A cruz do meu canto Ninguém sabe Minha vida se acabou Que me pare Do meu coração Vai suporta E eu te peço Nem no Alimenta Minha vida se acabou Minha vida Seguou Nós temos Nós temos Outras Outras É um prazer, uma satisfação, depois de muitos tempos, voltaram ao conflito de todos vocês. É um prazer grande, aí a minha secretária tem que ceder em DVD, aqui com elas, tudo original, de apenas 10 reais. É um prazer grande, aí a minha secretária tem que ceder em DVD, uma noite sem força, tem que ceder em DVD, e eu entrei pra você e todo o meu amor. Trascorriam só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto, comportaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus olhos são tão grandes, que me batem o coração, mais confortam e eu sempre estranheçam. Aliviar-me dessa raiva. Se o amor nasce sempre uma cerveja, outra cerveja, beber pra esquecer. O amor que surge numa mesa, entre as pulas, tem mais de serenidade. Uma noite sem força, tem mais de serenidade. Uma noite sem força, tem mais de serenidade. E entre tragos, tem mais de serenidade. E entre tragos, tem todo o meu amor. Trascorriam só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto, comportaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus olhos são tão grandes, que me batem o coração, mais confortam e eu sempre estranheçam. Aliviar-me dessa raiva. Aliviar-me dessa raiva. Se o amor nasce sempre uma cerveja, outra cerveja, beber pra esquecer. O amor que surge numa mesa, 首 ver tudo mais, tem mais de serenidade. Música Eu não te conheço Na luz negra eu não te conheço Estava diferente no meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheço Na luz negra eu não te conheço Estava diferente no meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu mandava ver as noites como A esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Essa é a hora de nós dois comemorar O nosso erro neste momento Encheu de alegria o meu coração O nosso erro neste momento O nosso erro neste momento Eu quero parabéns para esta cidade maravilhosa Que muitas vezes me acolheu aqui E agora muito obrigado mais de uma vez Com esse fogo maravilhoso E aqui está mais bem Parabéns Senta junto na vida aí Ainda que os amigos falem na hora E achei que eu não devo ser assim Nem mesmo que eu tivesse que assistir O mundo que jamais se escurri Ainda que eu sei te chamar o que são Em todos os idiomas que eu venho Ainda que eu sei te chamar o que são Ainda que eu sei te chamar o que são Só não suporta a minha vida Não ligo aos comentários dos amigos Só quero os meus caminhos trouxer A eles, pouco e pouco, eu sou meu marido Ainda que eu sei te chamar o que são Essa é a sua música aí O CD O CD O Dê, O Dê Olha o chalé Ainda que os amigos falem na hora E achei que eu não devo ser assim Nem mesmo que eu tivesse de assistir O mundo me jamais se escondido Ainda que eu sentisse a maldição Em todos os idiomas que eu perder Ainda que isto tudo acontecesse Só não suponha que eu me perder Não ligo aos promitários dos amigos Só quero o teu carinho protetor A ele me esforço e falo do meu mar de Deus A mim o que interessa é o seu amor Vamos lá Não queira te mostrar de mim Sem quem te peça Nem me deixe mais até o fim Eu não mereço Deixo-me em frente aos demônios E o braço no rosto E os sons do céu Pois não digam Dar o desgosto E o que interessa é o seu amor E o que interessa é o seu amor E os sons do céu E o que interessa é o seu amor E o que interessa é o seu amor De quem eu gosto Nem as paraídeas não crescem Ei! Vamos bater uma copa aqui pro pessoal Daí vai sua filha Daí vai sua filha Daí vai sua filha Daí vai sua filha De quem eu gosto Nem as paraídeas confesso E nem eu gosto, que não gosto de ninguém Pode se cantar, pode chorar, pode sorrir também De quem eu gosto Em todo mundo, né, as paredes, confesso